O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Amém. Os pés de Jesus e Ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse, Tenho compaixão da multidão, porque já faz três dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram, Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou, Quantos pães tem, diz? Eles responderam, Sete e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os sete pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram sete cestos com os pedaços que sobraram. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o tempo santo do advento, que já estamos vivendo desde domingo, e que é curto, num duro mês, tem muita semelhança com o tempo santo da quaresma. Chama a nossa atenção para a importância de estarmos atentos, da vigilância, de prestar atenção. Chama a nossa atenção para a importância de reavivarmos as virtudes divinas em nós. Chamamos-las virtudes teologais por isso, porque elas são próprias de Deus, mas que estão implantadas em nós, humanos. Por isso, chama a nossa atenção para a importância da fé, da esperança e do amor. Se notamos, chama também a nossa atenção para o valor da caridade, daquela que se expressa com gestos concretos, de onde a oportunidade das campanhas se fazem nesse tempo. Para podermos, assim, comungarmos do Natal do Senhor com o coração aberto, também para as necessidades dos irmãos. Chama a nossa atenção para uma maior valorização da palavra de Deus. Estamos acompanhando, pelo ofício das leituras, a leitura de todo o livro do profeta Isaías. Chama a nossa atenção para o valor da oração, a fim de que, fortalecidos, nos preparemos ao encontro do Cristo que vem. Em síntese, chama a nossa atenção para a necessidade da conversão, ou seja, de regirar, converter, quer dizer isso, girar de volta o nosso coração para Deus. Valorizando o aspecto da fé, o tema do Santo Evangelho nos ajuda muito nesse sentido. Uma vez mais, devemos focalizar o nosso olhar para o Cristo como o centro da fé. A carta aos hebreus diz que ele é o autor, o começador, o iniciador, mas é também o aperfeiçoador, o aprimorador, a definitividade, o estágio final desta mesma fé. Ele é o começo, ele é a perfeição. Como o próprio Senhor mesmo se declara, eu sou o alfa e o ômega, o A e o Z da fé. Portanto, na busca da revitalização da fé em nós, voltarmos o nosso olhar para o Cristo. Fique e saia o vosso olhar em Cristo, diz a carta aos hebreus, pois ele é o autor e o aperfeiçoador da fé. Assim, o tema da leitura nos faz ver Jesus lá perto do mar da Galiléia, sob a montanha, senta-se e o que acontece? As multidões vêm, pois, estarem aos pés. O evangelista São Mateus faz questão de dizer, e colocaram os coxos, os cegos, os aleijados, os mudos, e todo tipo de doente, os colocavam aos pés de Jesus. Sabemos como pela tradição bíblica, sobretudo pela tradição oriental, pela tradição rabínica, estar aos pés é a atitude do discípulo. Os alunos não ficavam sentados numa banca escolar, eles sentavam-se no chão. Quem sentava era o mestre. E era a partir disso, desta posição, sentados aos pés do mestre, que os discípulos aprendiam. Então, aqui também, essas pessoas todas que se encontram em situação desfavorável, estão aos pés de Jesus. E o que Jesus faz? Mais do que lhes dar um ensinamento teórico, um ensinamento acadêmico, Jesus os curou. Os cura, lhes concede. A graça da normalidade, ou da normalização da vida deles, viverem com mais outras pessoas. E o povo ficou admirado quando viu o oposto de tudo aquilo. Ou seja, os mudos falando, os aleijados, de repente, ficavam endireitados, assim como os coxos, e os cegos vendo, claro. Qual a finalidade disso? A glorificação do Deus de Israel. Mais uma cena bonita, logo em seguida. Jesus, que sente compaixão da multidão, porque está sem ter o que comer. E se diz que ali é um pedaço de deserto, já toda a terra de Jesus, não é muito propícia, ainda hoje, para o cultivo. Imaginem aquela altura onde não se possuía técnica alguma para revirar a terra, para então produzir trigo ou outro tipo de alimento em abundância, porque é eminentemente uma região caracterizada pelas pedras, pelos montes, pela areia e, portanto, adversa ao cultivo do que quer que seja. Mas é ali, exatamente nesta situação de precariedade que Jesus providencia o que nós chamamos de multiplicação dos panhos, mas que, na verdade, se nós prestamos bem atenção, se torna uma espécie de compartilhamento. Aqui não se fala que Jesus multiplicou os pães. Disse que perguntou quantos pães tendes à disposição. Temos sete pães, alguns peixinhos, e a partir disso, Jesus, então, faz com que todos se sentem. depois pegou esta base, ou seja, sete pães e os peixes, deu graças, repartiu-os, e os dava aos discípulos para que estes dessem às multidões, de tal modo que todos ficaram satisfeitos depois de ter comido, não só, mas ainda sobraram sete cestos de pedaços. Existe aqui, portanto, uma presença do Cristo no meio desta situação difícil, nesse momento de fome, de precariedade, uma preocupação de Jesus, uma preocupação que vem do seu coração, poderíamos dizer, uma preocupação afetiva. Não quero que essas pessoas, retornando para casa, desmaiem pelo caminho de fome. Então, Jesus providencia, pois, esta espécie de multiplicação, mas que, na verdade, é uma distribuição. Ressalta aqui, a capacidade, então, de se pôr em comum, a partilha. ressalta aqui, como pegando-se, multiplicando-se, por conta da bênção de Deus, pobres dizem, o pouco com Deus é muito, todos comem. Há uma solidariedade que Jesus preside para que, então, possa acontecer essa fartura. Meus irmãos e irmãs, se nós fazemos, como no caso das curas, uma leitura espiritual desse episódio, nós vemos que essa distribuição, essa partilha, não acontece apenas no plano puramente material, mas ela deve acontecer, também, no plano da nossa vida, de relacionamentos, de fraternidade. Deve acontecer, no âmbito da vida, compreendida como dom, como talento, que a gente possa distribuir, que a gente possa fazer, acontecer as coisas boas, que a gente possa fazer, acontecer a fraternidade, situações, tantas vezes difíceis, que nem dependem só da gente, e que, no entanto, com a presença do Cristo, a gente tenta, a gente faz, e a gente alcança. O Cristo, sempre presente, Ele é o centro da nossa fé, Ele é o foco, do qual, não se deve desviar, o nosso olhar. Ou, se algumas vezes, por conta do pecado, a gente fica assim, meio perturbados, depois, o nosso olhar, deve logo, retornar, para o Senhor, como centro, da nossa experiência. Claro, nos chamamos, cristãos, por isso, porque, seguidores, do Cristo Senhor, vamos, nesse tempo do advento, buscar viver, a solidariedade, a partilha, de uma maneira, completa, não só os dons, que possamos oferecer, para os necessitados, mas a nós, também, como dons, ofertados, aos outros. Convido aqui, façamos um instante, de silêncio, para a interiorização, da palavra de Deus, em nós. e aí Obrigado.